O desenvolvimento dos smartphones e as facilidades dos aplicativos tem mudado os hábitos de consumo dos brasileiros. É o que revela a pesquisa feita por uma empresa de consultoria e orientação de finanças pessoais. Um toque no celular e o pedido está feito. Seja para chamar um carro, escolher uma refeição ou comprar ingressos para o teatro, cinema. Hoje em dia ficou tão fácil e prático comprar pelo telefone que muita gente acaba perdendo o controle dos gastos ou optando pelo conforto, mesmo que isso implique em mais custos. Você costuma usar aplicativo de quê? Ah, transporte, às vezes comida. Você tem ideia de quanto você gasta mais ou menos por mês com esses aplicativos? Por volta de 100 reais. Pelo aplicativo, só os finais de semana e quando a gente toma uma cervejinha aqui na Paulista. Uma pesquisa feita entre março e junho deste ano por uma plataforma que organiza finanças pessoais com 193 mil usuários, mostra que gastos com aplicativos já ocupam uma parcela importante do orçamento do brasileiro. No topo da lista aparecem os custos com transporte. Os entrevistados investem 9,5% da renda, chamando carros particulares e táxis por telefone. Comida aparece em segundo lugar, com 8% da renda. Em terceiro estão os streamings de filmes e músicas, com 2,97% e 1,69% respectivamente. A pesquisa mostrou um novo perfil de consumidor, em que a preocupação está em ter mais conforto com o uso dos aplicativos, mesmo que isso represente aumento no gasto. Por exemplo, quem troca o trem por um carro de aplicativo não está economizando, mas está ganhando em comodidade. A atriz Mariana França não abre mão do que, para ela, é bem-estar. Já chegou a gastar 600 reais por mês com o transporte por aplicativo. Ela até adquiriu um cartão, só para controlar esse tipo de despesa. Qual é o dinheiro que faz falta no final do mês e você já programa? Faz falta. Eu estou tentando mudar esse comportamento, que eu já tenho já há alguns anos, mas é difícil, porque a preguiça às vezes fala mais alto, então a gente já acaba solicitando o aplicativo mesmo. Esta educadora financeira elogia a comodidade dos aplicativos, mas faz um alerta. Tem uma saída, você verificar se isso cabe no teu orçamento, porque a gente quer conforto, a gente quer comodidade e segurança, mas a gente está abrindo mão do quê? A gente está comprometendo a nossa renda, o nosso nome está indo para órgãos de proteção de crédito, porque a gente está gastando dinheiro demais. Legenda por Sônia Ruberti